Hahahaha Mais uma A 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 tá vamos para o próximo vamos escolher outra cena isso aqui é muito legal para botar para pessoas que vêm conhecer ver pela primeira vez é fácil para você mexer com o mouse e colocar para a pessoa ver né salsa para ver esse outro que não dá para ver aqui ó um dos de baixo que são escondidos ali risca vamos dar start bora sentei na minha cadeirinha aqui o meu protetor aqui ó meu deus vai girar tudo forte eu sou cobaia do parque né é rapaziada o meio de barriga vazia não façam isso em casa a nossa senhora não 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 para 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 não para 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 velho para não dá nossa senhora cara tudo gira velho tudo aqui vai girar mano tudo aqui vai girar a montanha-russa gente não tem era mais tranquilo para começar lá em sumir a isso aqui é uma loucura vamos ver se foi em swing aqui é tipo tudo dentro de de prédio né negócio experimental assim e até um vídeo que rola na internet muita gente diz que é fake né outros dizem que é verdade não sei é uma fã em swing em cima de um prédio assim que fica girando e a galera fica no alto meu muito louco é bom para perder o medo também para quando for no parque já já sabe o que te aguarda né meu preso só pela correntinha fazer isso a gente tá dando ruim ai caramba devia ter me alimentado bem nossa dá enjoo demais rapaz e aí e aí e aí e aí pai e aí olha o que legal de cadeirinha mexendo não 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 dá não dá nossa senhora e aí o que é que é muito bom para você fazer o seu amigo passar mal cassino swing chopper o que é esse chopper aqui handstand parece mais parado será o meu que é handstand caramba gente o que é isso handstand não é tipo a xícara de novo cara gira no seu eixo e no outro eixo não gira para cima e para baixo caramba você tá doido maluco caramba você tá doido maluco nossa senhora nossa cara não é fácil mais um mais um mais um então bora para a centrífuga né galera vamos lá esse aqui vira de ponta cabeça já tô meio passado meio pai amado nossa 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 já deu aquele aquele aquela vontade de soltar o almoço meu nossa cara volta tudo parou acabou não acabou não acabou não acabou não acabou oh merda mais uma Eu falei, não faça isso em casa Especialmente se a jocadeira estiver faltando uma rodinha Não se esqueça, se inscreve no canal Deixe seu like, comenta aí embaixo Valeu, falou Fui